Gente, esse filminho que eu tô fazendo agora vai especialmente pra Nalo, que tá com fogo danado, pra fazer a bolsa de CDs no formato das minhas. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, como é que eu fiz as minhas, pra que elas ficassem assim, ó. Tá vendo? Com esse formatinho legal. Elas ficam durinhas, elas ficam empazinhas, ok? Elas têm um formato de bolsa bem legal. Essa daqui com quatro CDs, né? E eu tenho aqui a que tem dez CDs, que foi feita em linha. Então, ela fica mais molinha. Mas mesmo assim, ó, ela tem um formato bem legal, tá vendo? De bolsa mesmo, essa aqui com alça de metal. Quer dizer, bem perua mesmo, bem cara de iv. Eu vou mostrar uma pra vocês com quatro CDs, tá bom? Inclusive, eu tenho que fazer pra minha mãe, então, eu já vou aproveitar e vou fazer, tá vendo, Nalo? Só tu mesmo, ó. Aqui eu já tenho três bases prontas, ó, da bolsa. Tá vendo? Eu tenho três. Eu vou fazer uma pra mostrar pra vocês. A diferença, a gente tá aqui, olha aqui aonde é que fica as correntinhas e os pontos baixos que eu faço pra fazer essas alcinhas todas aqui, tá vendo? Fica lá a parte de dentro. É isso daqui que ajuda a dar um formato legal. E é isso aqui que eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Bom, olha só. Eu vou fazer a da minha mãe, ou melhor, estou fazendo a da minha mãe com barbante e agulha número quatro, tá bom? Bom, começando, então, dá um nozinho bem legal aqui, pra você poder começar as tuas laçadinhas, capricha no nó, que é pra ele não fugir, tá vendo? Ok. Pega o teu CDzinho, esse fiozinho aqui, ó, tá vendo? Deixa pra trás. Trabalha sempre de frente, ou seja, você tem que estar à frente do seu trabalhinho, tá vendo aqui? Ok. Ai, gente, vocês estão me vendo. Alô, olha eu aqui. Uhul. Ok. Então, é o seguinte, ó. Dá uma laçadinha por trás, puxa pra cá. Não arremata agora, tá bom? Nova laçada e arremata os dois. Ok? Isso aqui é um pontinho baixo, né? Dá uma correntinha pra dar um espaço. Passa novamente aqui. E para de olhar pra mim, cambada. Aí, ó, segura legal, passa entre os dedinhos, né? Aí, vocês, ó, vão puxar um novo pontinho. Viu aqui? Viu aqui? Passa aqui, mas não arremata. Novamente, a laçada, puxa os dois. Ok? Tá vendo como tá ficando? Oi! Ok. Chega de palhaçada. Agora, puxa aqui uma correntinha. Gente, vai fazendo isso até o final, ok? Até dar a volta no CD inteiro. Olha, cheguei no finalzinho do meu CD. Tá vendo aqui, ó? Gente, quando vocês virem que tá pegando a linha, o barbante, seja lá o que for que vocês estejam, é, trabalhando, tá? Quando vocês virem que ele já tá pegando no teu inicial, você dá uma paradinha de fazer, pega o teu trabalhinho, puxa bem, ó, estica ele e vê se ele alcança o teu inicial. Se ele alcançar o último, alcançar o inicial, você não precisa fazer mais, tá bom? Aí, você faz o seguinte, ó, a gente vai fechar ele. Pra fechar ele, você vai ter que ajudar com a mão, porque isso aqui tá aqui atrás, ó, tá vendo aqui? Puxa ele pra frente. Ajuda com o biquinho da tua agulha, porque tu não vai conseguir passar, principalmente quem faz apertadinho. Eu faço bem apertadinho, porque eu quero que fique durinho, tá bom? Então, ó, passei a agulha, tá? Dá uma laçadinha, traz pra cá, ajeita, ajusta, ó, tá vendo? E, ó, ponto baixíssimo na parada, ok? Aí, você tem ele fechadinho. Depois, você arruma aqui tudinho, tá? Depois disso, você vai dar uma bela de uma argolinha, deixa ela lá, corta aqui e dá um nó. Ih, não se preocupe em esconder, não se preocupe em nada. Dá um nó e deixa ele lá, ok? Então, estamos com as quatro bases prontas. Ok, gente, nós acabamos de fazer o que seria essa parte aqui da bolsa, ok? Agora, nós vamos começar a trabalhar esta parte aqui, que é o que dá o formato da bolsa, tá vendo? É isso que a gente vai fazer agora. No meu caso, que eu quero uma bolsa relativamente grande, eu não quero que ela fique nem muito fininha, nem muito grandona, porque aí o formato se perde. Eu vou trabalhar com o meu barbantezinho, ó, com dez correntinhas. É o que eu vou fazer na minha, tá bom? Então, eu vou trabalhar com dez correntinhas e vou fazer a minha com o ponto alto. Por quê? Porque o barbante tá grosso, então, dá pra trabalhar bem assim. Subo três correntinhas aqui, ok? Feito isso, eu vou trabalhar a minha carreira inteira com o ponto alto. A única coisa que vocês devem se atentar nessa hora, gente, é o seguinte, o comprimento dessa tira, ela tem que ser grande o bastante para que a gente consiga dar a volta na quantidade de CDs que você tá usando. Lembra que eu falei que eu vou fazer com quatro, né? Então, cada lado terá dois. Tá vendo aqui que vai ter dois? O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que trabalhar a minha tira de uma forma que daqui da metade do comprimento aqui do CD, tá bom? Então, daqui, dando a volta, dando a volta, dando a volta, dando a volta, vindo até aqui, dando a volta, dando a volta, dando a volta, até aqui a metade, ó. Eu vou ter que ter uma tira que consiga fazer isso, tá bom? Necessariamente fazendo isso aqui. Por quê? Porque na hora que você for prender, você vai esticar. Ela não vai passar aqui, não, ok? Ela vai passar aqui, ó, tá bom? Mas só na hora de costurar. Aí, a gente vai precisar fechar aquele buraco com algum detalhe. Aqui, eu usei duas folhinhas, tá vendo? Eu fiz a tira chegando até aqui, porém, na hora de costurar, eu passei reto, tá bom? Vamos trabalhar a tira dessa forma, então? Gente, olha, eu terminei a minha tira, tá vendo aqui? Essa aqui é a tira que vai sustentar toda a estrutura da tua bolsa, tá? Então, eu tô pondo ela aqui, vocês não vão estar vendo, mas ela está aqui na superfície. Eu vou pegar esses dois CDs, que seriam as partes da frente, tem a parte de trás, que são mais dois. Eu coloco sobre essa fita. Na hora que você puxar ela aqui, ó, tá vendo? Ela tem que estar naquela posição que eu havia dito pra vocês, ó. Tá vendo aqui? Eu tô dando a volta, ok? Agora, olha só. Eu preciso centralizar o meu zíper. Então, eu tenho aqui as duas, certo? O que que eu vou fazer? Só coloca por cima, no olho você faz, ó. Coloca o zíper aqui, coloca o zíper aqui. Ele tem que ficar centralizado. Bom, lembra que você trabalhou, vamos tirar um pra poder trazer mais aqui pra perto, pra mostrar pra vocês. Essa seria a posição centralizada, ok? Eu permaneci com ela. Lembra que você trabalhou a tua faixa até aqui, não foi isso? Você vai ter que subir mais algumas carreiras dos dois lados, desse e do outro. Desse lado, eu vou subir mais duas carreiras de ponto alto, que é o que eu tô trabalhando. Para chegarmos à base do teu zíper, que tá aqui, ó. Tá vendo? É isso daqui que você vai fazer. Então, eu vou trabalhar mais duas carreiras de ponto alto, deste lado. Eu ainda estou aqui. Depois é que eu vou me preocupar com o finalzinho aqui do zíper. Tá bom? Pronto, ó. Já subi as minhas outras duas carreiras de ponto alto. Agora, eu vou ter que ver, com o zíper já na mão, né? Qual é a posição que ele vai ocupar na minha tira? Então, olha, eu tô posicionando ele no centro, exatamente no meinho, tá bom? Então, aqui você tem uma, duas, três, quatro. Do outro lado, uma, duas, três, quatro. Ou seja, eu vou trabalhar a partir de agora somente quatro pontos. Os demais eu vou ignorar, porque o espaço que estará em branco, que estará vazio, será preenchido pela costura deste zíper, ok? Eu vou trabalhar somente quatro pontos deste lado e depois quatro pontos do outro lado. Por enquanto, aqui, tá bom? Quatro pontos. Eu não vou fazer ponto alto mais. Por quê? Porque eu quero que fique bem segurinho aqui no meu zíper, tá bom? Eu vou trabalhar agora com o meio ponto alto. Durante essa extensão aqui, que é a extensão do meu zíper. Não é até aqui. É até aqui. É aonde começa e aonde termina, ó. Tá vendo aqui o zíper? Isso daqui a gente usa pra costurar. Ignora isso e ignora isso. Tá ok? Como eu disse, vamos fazer agora aqui com o meio ponto alto. Então, ó, laxadinha. E eu vou fazer aqui somente quatro. Quatro, porque o meu zíper ocupa o restante do espaço. Três. E aqui, quatro. Oh, vem cá danado. Quatro. Vou subir aqui, lá vou eu virar o trabalho e vamos embora. Ó lá, ó. Aqui. Uma. Duas. Três. E a última aqui. Vem cá. Ok. Quatro. Ó, tá vendo que começa a formar? Tá vendo isso aqui? É assim que eu vou trabalhar durante a extensão inteira do meu zíper. Lembra, esse pedacinho aqui não vale nada. Fica escondido, tá? É isso daqui que vai acontecer com o teu zíper. Tá vendo? Bom, vamos trabalhar então até o final. Até ele chegar aqui. Tá jóia? Tchau. 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 Tchau.